Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero dar uma dica pra vocês de como vocês utilizarem pedaços pequenos de palo santo na copaleira. Vamos lá? Olha, eu separei aqui pra vocês alguns pedacinhos que eles são um pouco desajeitados, assim, pra gente tá acendendo e utilizando. E às vezes você quer fazer uma defumação também num ambiente maior, num ambiente com várias pessoas e aí você quer um tempo também com aquele aroma, com aquela fumaça. Então esses pedacinhos você pode ter um outro tipo de incensário, eu tenho aqui uma copaleira de cerâmica, mas você pode ter aqueles turíbulos de metal e enfim, você utiliza o que você tiver de material. E eu separei aqui também pra vocês verem que é possível sim, sabe aqueles pedaços de palo santo que já foram utilizados até quase o final e aí não tem mais como? Então hoje eu vou mostrar pra precisar de um incensário, uma copaleira, os pedacinhos de palo santo que são muito pequenos e que são desajeitados pra acender na mão e vocês também vão precisar de um pedaço de madeira, tá? Seja ele qualquer, pra vocês abafarem o fogo. Então é legal vocês pensarem que quando vocês vão fazer isso aqui, vocês precisam de alguns minutinhos antes de fazer a defumação, pra vocês prepararem a defumação. Então, por exemplo, se vocês vão fazer a recepção de uma cerimônia e todo mundo vai ser defumado antes de começar a cerimônia, vocês têm que pensar nisso e começar um pouquinho antes, tá? Porque demora uns minutinhos. Aí ó, vocês vão fazendo uma cabaninha, aí vocês vão encaixando aqueles pedacinhos de palo santo que não dá mais pra ser utilizado com a mão e aí vocês vão meio que montando isso aqui, né? De certa maneira, eu só vou exemplificar aqui um pouquinho pra vocês e aí vocês tenham um maçarico e aí vocês acendam. Então, pessoal, essa era a dica que eu trouxe aqui pra vocês, que é isso aqui, é um pedacinho de madeira que vocês tiverem aí, vocês abafam o fogo com isso. E aí, então, vocês vão ter uma boa defumação com esses pedacinhos menores do palo santo, tá bom? Então, gente, essa é a dica que eu tinha pra hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e eu vejo vocês na próxima dica, tá bom? Um gratidão. Tchau, tchau!